Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão da Caixa Econômica Federal. Visa Infint em um novo formato. Atrás do cartão tem novidades. Esse era o antigo cartão, esse é o novo, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a Caixa Econômica inova mais uma vez e lança a nova versão do seu cartão Visa Infinity. Também a nova versão dos cartões de alta renda, Mastercard Black, Platinum, tá? Então se você pedir uma nova via, um novo cartão, você vai receber este modelo novo aqui, neste formato que vem sendo copiado por várias fintechs, né? Você pega o Credicar e é assim, você pega o Trig e é assim, agora o Itaú lançou cartões nesse formato, você pega o Santander com cartões nesse formato e esse era o formato anterior, né? A letra Caixa Econômica em branco e laranja, né? Chamando a atenção e o Visa Infinity metalizado. Aí você observa essas cores, caixa, né? Coloridão aqui em cima, que é o que realmente estragava o cartão. E agora, essa cor preta do cartão Visa Infinity, muito bonito, puxado por um pouco do cinza, cinza e branco, a letra X, não vem escrito mais caixa. Olha pra vocês verem que bonito que ficou o cartão, literalmente, tá bom? E, deixa eu pôr ele aqui pra vocês verem, o cartão antigo. E agora, atrás do cartão, a novidade. Olha o que vem aqui atrás. Vem ao QR Code, onde você, com a câmera do celular, você aponta aqui e você vai receber todos os benefícios do cartão Visa Infinity. Ele te leva, literalmente, pra página dos benefícios do cartão Visa Infinity. Eu vou mostrar pra vocês como que faz. E vem junto, neste envelope, também com o QR Code. Se eu apontar aqui, também me leva aos benefícios deste cartão, tá? Então, eu achei muito legal, porque atrás, agora, você tem o QR Code com aproximação por câmera. E aí, você tem o telefone dos Estados Unidos e Canadá, outros países. A bandeirinha, a pombinha da Visa, né? Que ela muda de cor conforme o holograma, tá? Muito legal. E aí, o cartão, vocês estão vendo aqui, ele tá mais nobre, atrás da informação, do cartão, né? Só não gostei desse formato aqui, que eu não curto esse tipo de cartão formato. Eu preferia esse que mostra aqui na tela do vídeo, que é o que a caixa apresenta. Mas, na verdade, quando você recebe, você recebe esse modelo aqui, tá? Vamos fazer um teste, então? Eu apontando a câmera do celular no QR Code e me levando aos benefícios deste cartão. Então, eu tô aqui com a câmera, tá? E vou apontar no QR Code, ó. A câmera pegou, apareceu página web, eu vou clicar. E vocês estão vendo, então, a imagem que aparece do cartão. Então, é este formato de cartão que eu gostaria de ter recebido, tá? Não esse outro formato em pé. Vamos lá. Caixa Visa Infinity. Então, eu vou começar a observar os benefícios, tá? O que o cliente da caixa tem no Visa Infinity de benefícios? Os clientes dos cartões Caixa Visa Infinity possuem o benefício exclusivo de duas visitas gratuitas anuais nas mais de 850 salas VIP distribuídas em aeroportos no Brasil e no mundo pelo programa Lounge Aqui. A caixa paga duas primeiras visitas do portador dos cartões Visa Infinity no período de um ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, sendo as visitas excedentes custeadas pelo cliente em um custo em média de 32 dólares por visita por pessoa. O portador do cartão Visa Infinity para ter acesso à salão VIP deve providenciar o cadastramento no endereço loungekey.com.em barra caixa Visa Infinity, tá? Para você se cadastrar. O cartão Caixa Visa Infinity é destinado a maiores de 18 anos e por aí vai. Vamos às características do cartão. Bônus de 4 mil pontos creditados após o pagamento da fatura em que consta a primeira compra realizada. Limite de crédito no mínimo de R$ 25 mil concedido conforme análise de crédito. Anuidade do cartão titular R$ 921 em 12 parcelas de R$ 76,75. Anuidade do cartão adicional, desconto de 50% das três primeiras anuidades para os cartões adicionais contratados juntamente com o cartão titular. A cobrança da anuidade somente ocorrerá após o desbloqueio do cartão. O programa de pontos da Caixa, você pode transferir os pontos para tudo azuis, maios, múltiplos, fidelidade, tap, maios e mais e vantagens, tá? Todos beneditos da maneira Visa Infinity, como serviço de assistência em viagem, consultoria gratuita em viagem, vai de Visa, Visa Checkout, Visa Causas, seguro proteção de compras, seguro proteção de preço, seguro para veículo de locadora, seguro de garantia estendida original, seguro emergência médica, Visa Concierge, Visa Luxury Hotel, ofertas exclusivas, cancelamento de viagem, perda de conexão aérea, atraso de bagagem, perda ou roubo de bagagem, atraso de embarque ampliada, Lounge Key Visa Infinity, Free Valet Aeroporto, Free Parking Aeroporto, Transfer Aeroporto, Chip de viagem internacional, segurança, Lounge Key e outros benefícios mais, caso tenha pela Visa, tá certo? Então tá aí pra vocês o novo vídeo, o novo cartão da Caixa Econômica Federal, é um ótimo cartão, pois a pontuação do cartão é excelente, é 2.1 a cada 1 dólar gasto e tem a validade aí dos pontos ao programa da Caixa, tá certo? Muito legal, muito bonito, eu achei inovador essa tecnologia da Caixa pelo cartão, onde eu coloco a câmera, clico na imagem e sou transportado aí para os benefícios da Visa, junto à Caixa Econômica Federal. pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! Abraço de hoje é meu amigo Rodrigo Santos, um grande abraço! Éder Conhecendo Lugares, um grande abraço! John Dasmancini, um grande abraço! Anderson Vick, um abraço pra você também! Luciano Fick Sabeno, um grande abraço! Rodrigo dos Santos, um grande abraço! Claudio Honor Rodrigues, um grande abraço pra você também! Paulo Sobral, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus! Jornal da Manhã!